Me, me, me pediram para falar sobre uma reportagem que o jornal O Globo fez a respeito das igrejas moderninhas no Rio de Janeiro. Porque os jovens estão aderindo às igrejas moderninhas no Rio de Janeiro. Eu foco na Bíblia! Eu confesso que fui com sangue no olho, senão eu iria agarrá-la. Mas fui surpreendido por algumas coisas. Olha só. Igreja de Berentonas, atrai jovens evangélicos. Cultos em sala de cinema ou comandados por pastor de calça rasgada. Renovam a fé de uma turma que tem visual barbudo, tatuagens e piercings. Um dia eu faço um vídeo aqui sobre tatuagens. Afinal de contas, você já deve ter percebido que eu tenho. A primeira igreja que eles destacaram aqui é um ministério chamado United. Que é liderado por dois jovens bonitos, filhos de pastores que vieram dos Estados Unidos. Logo aí você já fica alarmado. Filhos de pastor, veio dos Estados Unidos, só pode sair o que não presta disso aí. Mas vamos observar, vamos analisar com calma a reportagem. Os dois jovens chegaram ao Rio há três anos, quando fundaram a United, considerada uma das novas igrejas diferentonas que vem atraindo a atenção de uma parcela da juventude evangélica. A diferença está, sobretudo, na forma, no jeito de se comunicar e por não se adequarem em nenhuma denominação, como pentecostal ou neopentecostal. Eu de cara já gostei, porque eu não gosto de rótulo algum. Pentecostal, tradicional, renovado, reformado. Eu gosto de ser um seguidor de Cristo. Porque rótulo nenhum se aproxima da perfeição, de uma experiência verdadeira com Cristo. Enquanto isso, a essência não difere muito dos tempos convencionais. Sexo antes do casamento continua sendo pecado. Assim como homossexualidade. Consumo de álcool também não faz parte da realidade ali. Aí, pastor, não? Pessoal, aqui tem um depoimento de algumas pessoas sobre a igreja. Uma jovem diz assim, Eu queria uma igreja... Desculpa, é brincadeira. Eu queria uma igreja que não impusesse tradições. Uma pessoa de bermuda ou tatuada não pudesse ser mal vista. Nas igrejas conservadoras, todo mundo tem que estar num padrão. Isso aqui é verdade mesmo. Eu já falei sobre isso aqui. É impressionante isso. Você entra pra igreja e automaticamente a sua identidade, ela tem que ser roubada. Você não pode mais ser você mesmo. Você tem que ser agora o assembleano. Você tem que andar de calça comprida, tergal e camisa de manga comprida. E eu posso falar que tudo isso eu já fiz. E o mais absurdo de tudo, nunca é o bastante. Por mais que sempre vão ver um defeito no seu cabelo, na sua sobrancelha, na sua barba, sempre tem alguma coisa ali que não está adequada no padrão. É como se fosse o vírus da Matrix, onde vai contar... Ah, e eles usam como argumento algo ridículo. Quando Judas chegou, teve que beijar Jesus para diferenciá-lo dos outros. Do que você está falando? Eu sempre fui contra isso. E como é maravilhoso poder ter a minha identidade. Como é maravilhoso poder não me adequar a padrão nenhum. Eu acho que a nossa identidade, desde que ela não extrapole, desde que ela não choque, ou que ela não leve sensualidade. Da mesma forma, a irmãzinha não faça do corpo dela um instrumento de cobiça aos jovens. Desde que isso seja respeitado, cada qual precisa ter a sua identidade. Como é que Deus vai trabalhar em você se você está igual? Está padronizado. O cara da Universal só decalça no umbigo e fica falando assim. Amém ou não amém? Amém? Os caras da Universal chegam quase assim com o dedo. O Assembleia é a mesma coisa, aquele ritmo vocal. Sem saber que calça é comprida. E mangas compridas eram usadas pelos fundadores da Igreja Assembleia de Deus, porque eles eram europeus. Eles eram de pele sensível ao sol latino-americano. Caraca, velho. Quanta religiosidade. Eles não usavam camisa de manga comprida, porque eram muito santos. Mas sigamos, senão não dá tempo de falar de... O casal de pastores, eles iniciaram as reuniões dentro de um apartamento. Eles são pais de duas meninas, uma de três e uma de um ano. Vivem em Botafogo, no Rio de Janeiro, e comandam três unidades. Tijuca, Campo Grande, que é a zona oeste do Rio, me surpreendeu. Porque Tijuca, já é algo mais elitizado. E eu pensei assim, pô, essa igreja não funciona num bairro de periferia. E eles estão em Campo Grande, que é considerado periferia. E Caxias. E reúne cerca de três mil seguidores. O casal tem uma meta clara, abrir a cada um ano um novo templo. É, eu já não diria que isso seria uma meta. Eu acho que a meta é cuidar de vidas. E não abrir quantidades excessivas de templo. Eu acho que Deus não chamou ninguém para ser o maior ministério do Brasil. Deus chamou, sim, pessoas para cuidar de vidas. Tirando esse foco, gostei de alguns pontos, discordo de outros. Mas me surpreendeu. Me surpreendeu pelo respeito à identidade pessoal da pessoa. E ainda assim, defender princípios conservadores. É disso que eu estou falando. Muito legal. Eu iria num culto desse. Ao menos para conhecer. Saber o que o cara prega. Saber o que ele fala. Porque em igrejas, nós tínhamos como tradicionais, está acontecendo coisas absurdas. Como isso aí, ó. A mão aqui da igreja Se prepara para orar Ah, toma vergonha nessa cara, ô vagabundo. Você acha que isso aí é uma igreja? Isso aí já não é uma igreja há muito tempo. É um E.A. Reunião dos Evangelicos Anônimos. Já que essas igrejas modernas são igrejas que acabam atraindo pessoas que vêm de uma classe social um pouco mais, como eu posso te dizer, estabilizada, né? Vêm de lares mais estabilizados. Porque o que predomina nas igrejas de periferia é a... é o movimento pentecostal. Então, eu queria convidar vocês a saírem, então, dos templos. Já que vocês já estão ali estruturados a engajar essas pessoas, esses jovens aí não em entretenimento gospel como funk, stand-up gospel e essas palhaçadas que estão... que estão destruindo a igreja. É lindo vocês defenderem ali a proposta de identidade de cada qual mas também agora, em vez de entreter as pessoas que eu não sei se é o caso eu não sei como funciona aí se isso tem na igreja se tem funk, se tem festa do milho e essas bobeiras não sei mas se tiver em vez disso vamos engajar o povo a abraçar causas sociais e junto com elas o Evangelho de Cristo leva o Evangelho com causas sociais. A questão do ajudar membros para mim é algo fundamental deveria ser estipulado isso em toda a igreja é inacreditável que em tempos de prosperidade o membro contribua, contribua, contribua e quando ele cai de repente no desemprego a igreja simplesmente o abandona vira as costas inadmissível isso em vez de simplesmente concentrar o dinheiro que arrecada em mais templos em mais templos em mais templos e carro e luxo e riqueza não, vamos cuidar de vidas foi para isso que Cristo nos chamou o Evangelho ele só é completo quando eu sirvo ao meu próximo tá bom gente eu queria agradecer esse foi mais um vídeo espero que você tenha gostado não esqueça de curtir compartilhar gostaria de agradecer muito as pessoas que estão comprando a camisa como a Juraci do sul do Brasil olha ela aí uma senhora uma bela senhora muito bonita muito obrigado Juraci por ter comprado essa camisa você é linda um beijo no fundo do seu coração é impressionante como as pessoas querem servir a Deus é impressionante como elas querem ajudar ao próximo a missionária Jéssica está surpresa da quantidade de latas de leite que estão chegando com a paz pela espada na casa dela ou até mesmo as doações financeiras olha só esse vídeo aí Fala Paulo fazendo uma caminhada aqui com as latas de leite para entregar para Jéssica ou para alguém que ela vai mandar buscar eu moro lá no final dessa rua mais ou menos uns mil metros aí um pouco mais eu estou carregando as latas aqui eu vou me encontrar com ela aqui para entregar ou para a pessoa que ela mandar para entregar as latas é muito bom servir a Deus fazer alguém feliz mudar a vida de alguém Paulo de Souza Deus te abençoe meu irmão obrigado aí por você fazer parte da nossa vida que o Senhor abençoe seu ministério sua vida sua casa sua família seus projetos amém irmão Deus te abençoe fica na paz muito obrigado Luiz cara você sem palavras você é uma bênção cara você é uma bênção Luiz muito obrigado por isso que você fez muito obrigado por cada pessoa que está contribuindo financeiramente que está enviando latas cara eu não tenho palavras para agradecer a vocês vou estar deixando na descrição o link para o meu facebook instagram o facebook da missionária jéssica para você saber a respeito de como pode ajudar mais e que você possa aderir e o meu contato para você adquirir uma camisa e ajudar assim esse canal a se manter eu não sabia o quanto é caro fazer missões mas graças a Deus Deus está suprindo tudo a paz pela espada tchau 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 Obrigado.